Uma das grandes capacidades humanas é a da adaptação. Porém, nem sempre essa é uma qualidade positiva. Em psicologia existe um tema chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor frente à exposição do mesmo estímulo. Por exemplo, quando usamos um perfume muito forte, com o tempo já não sentimos seu aroma. Ou quando ouvimos um som muito alto, com o tempo os ouvidos se acostumam com ele sem sentir incômodo. Ou seja, é possível nos adaptarmos em uma situação que seja ruim. Isso acontece quando ficamos em contato prolongado com algo que nos é prejudicial. Com o tempo aquilo que no início parecia repulsivo, começa a se tornar comum. Aquilo que incomodava passa a não incomodar mais. Quando se atinge esse estágio, é muito difícil a mudança, pois já não há mais o desejo de mudar. No capítulo 36 do livro de Jeremias, o profeta praticamente desaparece de cena para dar lugar à palavra de Deus. Deus envia para seu povo um alerta através de um livro. Muitos se comovem diante dos avisos, porém os líderes principais simplesmente ignoram a palavra de Deus. Veja o relato a partir do verso 21. Então enviou o rei a Jeúde para que trouxesse o rolo. Jeúde tomou-a da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeúde lido três ou quatro folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. A cena é trágica. O povo estava a um passo da destruição, mas seu coração não se atemorizava mais diante dos avisos de Deus. Estavam tão distantes do Senhor que já não se incomodavam com a situação que se encontravam. Mesmo a morte iminente já não causava medo e nem tristeza. Sabe, o passado se repete em muitos aspectos no presente. Hoje muitos também recebem os alertas de Deus. Porém, de tão adaptados que estão na situação ruim que se encontram, simplesmente os ignoram. O coração já não chora. Não há mais emoção diante das palavras de Deus. As orações não fazem mais sentido. Não há mais prazer nas coisas espirituais. Por favor, não se permita se acostumar com o que é ruim. Não há mais prazer nas coisas espirituais. Não há mais prazer nas coisas espirituais.